Música Bom dia pessoal, meu nome é Thiago, eu sou a Letícia, somos do canal Nós do Mato Grosso, a gente está indo no pesqueiro, está indo eu, a Letícia, meus pais estão aqui atrás também, quando a gente chegar lá eu vou mostrar isso para vocês, e aí a gente vai gravar lá nesse pesqueiro, um lugar bem bacana, legal para levar a família, para curtir o lazer também, e acompanha a gente, tá? Valeu, chegar lá eu vou continuar gravando, e aí galera, aqui a gente está na rodovia 358, a gente vai pegar o acesso para o viaduto, para ir lá para o pesqueiro, e aí vai ser do lado direito, para quem está vindo a primeira vez, quem já conhece aqui da região já sabe, qual que é o acesso que dá para ir para lá, e quem é a primeira vez a gente vai ter esse acesso aqui do lado direito, vou continuar gravando aqui para vocês verem. Indo por essa estrada aqui, a gente vai sair lá na usina Itamaraty, vai em sentido Adenise, bem bacana aí, imagina para vocês, lá é a serra. Eu vou deixar o lado direito, aqui vai para a nova olímpia. E aí galera, essa é a usina Itamaraty, atualmente agora o nome dela é UISA, ela fornece muito emprego aqui para a região de Denise e Nova Olímpia, para Tangará também, mas a região principal dela que ela fornece mais emprego é a região de Nova Olímpia e Denise, viu? E a usina Itamaraty também, usina de açúcar. Barracão do bagaço. Onde é as caldeiras, pai? Não dá não, né? Bicho é grande, hein? Aí pessoal, para quem já trabalhou nessa usina aí, dá um like, comenta depois. Tá, vou gravar mais um pouquinho aqui, que eu quero pegar ali de frente também. E aí, tem um zoom aí para vocês, tá? E aqui é a entrada, a portaria. Aí galera, seguindo essa estrada aqui, que é particular, é da usina, tá? Mas não tem erro, chegou na usina, vira à esquerda, faz o contorno nela e vem seguindo aqui, no Pesqueiro Três Irmãos. E aí, segue nessa estrada de chão aqui, ó. Tá um pouquinho, quatro quilômetros. A gente tá perto aqui, vai ser o quê? Uns quatro quilômetros, Letícia? Eu acho. Provavelmente é uns quatro km, ou menos, tá? E o pai, no dia que vem, diz que tá indo embora para cá. É, mas aqui dá para confundir, ó. Região com bastante sítio. Aqui tem bastante pesqueiro, aqui no Mato Grosso, viu pessoal, aqui nessa região. Aí a setinha vermelha. Treme um pouco por conta da estrada. Mas não tem erro, é tudo sinalizado aqui, ó. Pesqueiro Três Irmãos. Galera, não tem erro. Tá tudo sinalizado com as setas, tá? Mostrando as placas. E aqui é o que a gente chegou no pesqueiro. Tem uns peixe gostosos, hein? Aquele molhinho de alho. Pode vir que vocês não vão se arrepender. Fazendo propaganda de graça mesmo do pesqueiro. Hoje tem bastante gente hoje. É, hoje tem bastante gente. E aí pessoal, a gente tá aqui no pesqueiro aqui, ó. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês, tá? Isso aqui é um tipo, como se fosse um lago, né? Bom, beleza? Bom, beleza. Boniteira. Oi? Para quem... As mulheres que gostam de tirar foto igual eu, gente. Tem um monte de lugarzinho para... Aqui. Para tirar foto, não tem? Tem mais lá atrás, não tem uma bocada boa. Bem ajeitado aqui, hein? Eu tinha vindo aqui uma vez, mas é... Eu não cheguei a andar por aqui, não. Olha a vista aqui do lugar. Lugar gostoso, hein? Aonde? Ah, tá. Vou dar um zoom aqui para vocês. Uma paz. Vamos lá, amor. Lá para ver o barra, o restaurante. Olha lá o restaurante onde fica. Está tudo em cima? Mostrar só ali. Mostrar o outro tanque ali. De peixe, tá? Para vocês. Nossa, aqui é bem bonito, hein? E aqui é o seguinte, pessoal. Depois a gente vai mostrar lá para vocês a questão do restaurante como funciona. Você pede a porção. E é... A questão do... Opa, bom? Opa, bom. Aqui, ó. Olha o silêncio. Você falou, pede porção e aí a gente paga o valor da porção e você come à vontade. Isso. O que tem lá na... Está servido. É arroz, feijão, salada. É... O meu nome, Thiago, do que eu fiz o negócio? Qual? Pirão. Pirão. É. Pessoal, como sou muito fã de pirão não, hein? Mas tem pirão lá. Agora meu pai e minha mãe. Depois a gente vai filmar lá embaixo, lá, pessoal. É que a gente começou pela essa parte aqui de cima, tá? E aí... Eu vou mostrar lá para vocês. Aqui, ó. Futebol no futebol. Hã? Tem campo de futebol também. Tem até uma galera jogando... Estava jogando bola ali agora. É. E aí joga uma bolinha e depois vai comer. Lá fica lá. Ali é outra piscina. Ali. Piscina e pontinho, né? E lá de trás da piscina tem um campo, ó. A gente está os refletores lá. Vou voltar aqui para a gente filmar o restante. Ou dá para a gente filmar lá embaixo, lá onde passa o rio. Letícia. A gente vai lá. Agora eu vou pegar uma vista daqui, ó. Vou tirar a minha mão aqui. Letícia. Letícia. Tem que pegar a minha mão aqui. Aqui, ó. Vai. E aí. Opa, é tudo bom? Boa. Beleza. Aí. Vou continuar filmando, né? Sim Filé? Tilápia? Uma coca depois Então pede aí Deixa eu filmar isso aqui, ó Calma aí, galera Aqui pra tirar foto Tá vendo? Depois eu vou mostrar aquele riozinho lá, ó Tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo Depois eu continuo, beleza? Galera, eu tava comendo ali Se ninguém é de ferro, né? E aí eu tinha parado de gravar Agora eu tô gravando de novo Já já eu vou lá Aqui é o restaurante, ó Tá? Vou falar pra pegar a menina E aí a gente fica o restaurante das pessoas Vou filmar aqui Ali embaixo ali agora Hoje tá calor, hein? Meu Deus Olha a leticinha Porção gostosa ali que a gente tava comendo, tá? Por isso que eu dei uma pausa aí Eu falei pra vocês Ninguém é de ferro Né, Letícia? Hã? Tô falando aqui que eu dei uma pausa Porque a gente tava comendo Quando eu vi a portão chegando Eu olho até a brevia Tá? Tô falando aqui que eu dei uma pausa Tá? Tô falando aqui que eu dei uma pausa Tô falando aqui que eu dei uma pausa Tô falando aqui que eu dei uma pausa Tem o outro Lá em cima É, vamos lá Vamos lá e depois eu mostro o lugar pra tirar a foto Vamos aí, galera A gente vai lá agora E é o outro tanque Tem um casquinho aqui Marcando o outro Olha o barulho Silêncio Então é isso Eu vou só filmar lá A parte de tirar a foto Beleza? A Letícia tá me esperando lá Isso aí só, né? Pessoal, só vou filmar isso aqui E encerrar o vídeo, beleza? Porque é esse que a gente queria mostrar pra vocês Tá bom? Isso aqui, ó E aqui tem um banquinho As crianças gostam do cavalinho, ó Beleza? É isso aí, valeu Deixa o like, gente Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Valeu E aí